Olá, tudo bem com você? Eu estava recentemente lendo um livro e esse livro me instigou, né? Um livro que se chama Qual a Tua Obra? Super recomendo o nosso palestrante, professor Mário Sérgio Cortella. Eu já li esse livro no passado, há muitos anos atrás, e eu retomei ele. E ele faz a seguinte pergunta, Qual a Tua Obra? Eu recomendo que você realmente leia esse livro e com muita profundidade, com muita profundidade e reflexão, você pense, o que você está deixando? Em paralelo a esse livro, eu estava assistindo um vídeo e esse vídeo fazia uma pergunta. Ele fazia você imaginar a seguinte cena, e eu já vou fazer o link do livro com o vídeo. Imagine que você, nesse exato momento, recebeu um telefonema. Isso mesmo, seu telefone está tocando agora. E a pessoa do outro lado, ela diz para você que uma pessoa muito querida, muito importante, que é muito, muito, muito especial para você, acabou de falecer. Isso mesmo, muito forte isso aí, esse sentimento. Uma pessoa muito importante, talvez a mais importante de todas, acabou de falecer. E aí você recebe essa notícia e já dizem para você, mas já está tudo organizado, pode vir para o velório dela, o velório dela está sendo velada em tal local, tal endereço, tal capela, tal número, e pode vir para cá. E quando você chegar lá, você simplesmente vai lá, se despeça dela. E aí você, claro, fica todo atrapalhado, como todo mundo que já recebeu talvez uma notícia dessa, e sai correndo de qualquer jeito e chega lá. Está vazio aquele velório, não tem ninguém. O que está acontecendo? Mas obviamente tem lá um caixão em cima de um pedestal, com algumas velas em volta, e obviamente que você fica curioso e vai lá ver quem é. Porque não falaram o nome dela quando te ligaram, simplesmente falaram que uma pessoa muito, muito, muito importante acabou de falecer. E quando você se aproxima daquele caixão, com aquelas flores, com aquelas coroas, com umas frases, simplesmente lá dentro desse caixão, caixão fechado, caixão fechado, caixão lacrado, você já fica imaginando o que pode ter acontecido. E você olha por aquele visor, com o caixão lacrado, e ali na verdade tem um espelho. Isso mesmo, talvez você já tenha visto essa metáfora. Mas ali tem um espelho. Quando você se dá de cara com o espelho, que dá um choque, é onde você viu que você pode sim partir desse plano para qualquer outro, a qualquer momento que você acredite, esse choque faz você pensar. O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é a minha verdade? Os meus filhos, meus pais, meus amigos vão falar de mim quando eu estiver realmente nessa posição aqui, deitado. Vão lembrar de mim pelo que eu fiz. Vão lembrar de mim pelo que eu falei. Vão lembrar de mim pelo legado que eu deixei. E eu queria que você pensasse agora. Que história você está construindo hoje? Porque o passado não adianta mais, já foi. Teus erros, tuas falhas, já foi. Que história que você está construindo hoje, a partir de agora, nesse exato momento, para você ter referência, para você poder falar para os teus filhos, para os teus filhos se orgulharem de você, sua família, seus amigos. Deus, que mentira você está contando para você hoje, que não vai dar em nada. Presta atenção. Qual o teu legado? Qual a tua obra? Fazendo o link com o livro agora. Leia esse livro. Qual a tua obra? O que você vai deixar? O que vão falar de você? Se existe uma coisa que a gente constrói é resultados, nome, reputação. Pensa nisso. Fica a dica. Um grande abraço. Leia esse livro. E se fez sentido, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Clica no sininho, porque sempre eu vou postar vídeos novos aqui. Valeu. Até o próximo. Até o próximo.